Eleições 2018, seis candidatos ao governo do Estado participam amanhã, amanhã sábado, do primeiro debate promovido pela RIC TV Record. A repórter Tatiana Corrêa está acompanhando os preparativos para esse encontro e é com ela que nós vamos falar agora. É oportunidade também para os eleitores conhecerem o confronto das propostas. É isso, né Tatiana? Boa noite. Olá Paulo, boa noite a todos, com certeza. A sabatina vai acontecer aqui neste estúdio, preparado especialmente para a ocasião. O debate começa às 1h25 da tarde e será transmitido ao vivo pela TV e também pelo Facebook. Os candidatos terão uma hora e meia para questionar e responder adversários, mostrar propostas e convencer o eleitor indeciso. Eles representam boa parte dos eleitores. Segundo o último levantamento realizado entre os dias 21 e 22 de setembro, os indecisos chegam a 51% na pesquisa de voto espontâneo e 17% na pesquisa estimulada. Vocês já sabem quem votar? Ainda não. Estou indecisa ainda, estou estudando as propostas. A região com maior índice de pessoas que ainda não sabem em quem votar no estado é o Vale do Itajaí com 26%, seguido da Grande Florianópolis com 19%. Na região sul-serrana, eles representam 15%, no Oeste 13% e no Norte 9%. Sobre o debate que será promovido pela RIC Record neste sábado, a maioria concorda. Essa é uma ferramenta indispensável na consolidação da escolha. Eu acredito que o debate ajuda bastante na questão da gente ver as propostas dos candidatos. Eu vejo bastante gente tomando posição devido a algumas declarações de debates. Este cientista político explica o porquê. É um espaço onde as ideias circulam, o contraditório aparece, um tenta difamar o outro e o outro vai ter que se defender. Enfim, acho que é um espaço de definição. Participam do debate candidatos ao governo do estado dos partidos com até cinco representantes no Congresso Nacional. Mauro Mariani, do MDB, Gelson Merizio, do PSD, Décio Lima, do PT, Leonel Camazão, do PSOL, Coronel Moisés, do PSL e Jessé Pereira, do Patriota. Mais de 30 pessoas estão envolvidas na produção do debate, que será exibido ao vivo pela TV e também pelas redes sociais. Ao vivo do Facebook e também o nosso Minuto a Minuto através do Twitter. As outras informações durante o debate também vão ocorrer no nosso site, no riquemais.com.br e no NDOnline, onde as pessoas podem estar comentando, divulgando e compartilhando as nossas informações durante o debate.